RKA4JL – Olá, meu amigo ou minha amiga! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E, neste vídeo, vamos resolver um pequeno problema sobre a adição de números com dois algarismos. Nós somos informados aqui que Tomer tem uma estante e que a tabela abaixo mostra o número de livros que estão em cada prateleira. Portanto, a primeira prateleira tem 19 livros, a segunda prateleira tem 24 livros, a terceira prateleira tem 32 livros e a quarta prateleira tem 7 livros. Quantos livros, ao total, estão na estante? Pause este vídeo e veja se você pode resolver isso antes de trabalharmos juntos. E aí, conseguiu? Vamos fazer isso aqui juntos agora. Se a gente quiser descobrir quantos livros, ao todo, estão na estante, ou seja, em todas as prateleiras juntas, nós precisamos adicionar 19 livros com 24 livros com 32 livros com 7 livros. Então, a gente vai ter 19 mais 24 mais 32 mais 7. E é isso que realmente precisamos descobrir. Agora, como podemos fazer isso? Bem, eu gosto de fazer isso separando o lugar das dezenas do lugar das unidades. Por exemplo, eu posso reescrever o 19 como 10 mais 9, ou seja, eu tenho uma dezena e nove unidades. Eu também posso reescrever 24 como 20 mais 4. Eu posso também reescrever o 32 como 30 mais 2. E, por último, mas não menos importante, eu posso reescrever o 7. Bem, na verdade, eu não quero reescrever. Afinal, 7 tem apenas 7 unidades. Então, eu apenas vou escrever aqui 7, beleza? Agora, o que eu posso fazer é levar cada uma dessas dezenas que estão aqui em cima aqui para baixo. Então, eu terei 10 mais 20. Ah, eu posso riscar ele aqui de cima para acompanhar tudo direitinho. Então, colocamos aqui mais 20, aí riscamos aqui em cima também. Aí, colocamos mais 30 aqui e riscamos ele aqui de cima. Ok, eu fiz isso com esses três números que são dezenas. Agora, a gente também pode colocar o restante aqui, ou seja, as unidades, que são o 9, o 4, o 2 e o 7. Portanto, temos mais 9, mais 4, mais 2, mais 7. Agora, uma pergunta que eu quero fazer para você. Quanto que é 10 mais 20, mais 30? 10 mais 20 é 30, e 30 mais 30 é 60. Uma outra forma de pensar sobre isso é que eu tenho uma dezena mais outras duas dezenas, o que me dá 3 dezenas. e isso mais outras três dezenas, que é igual a 6 dezenas, ou seja, 60. Mas não acabou, ainda tem essa outra parte aqui. E como que eu posso pensar sobre isso? Bem, eu posso fazer isso em qualquer ordem, mas vamos ver como fica melhor. Eu posso colocar aqui 2 mais 7, que é igual a 9, e 9 mais 9 é igual a 18. Ou seja, nós temos aqui mais 18, mais 4. Podemos aqui levar esse 2 desse 4 para esse 18, aí chegamos a 20. Como tiramos 2 desse 4, temos aqui agora 2 no lugar do 4. Na verdade, deixa eu escrever isso aqui dessa forma. Temos aqui 60 mais, se eu apenas tirar o 2 do 4 e colocar no 18, teremos isso mais 20, e isso mais 2. Isso aqui de cima é equivalente ao que eu coloquei aqui embaixo. O motivo de eu ter feito isso é que é mais fácil adicionar 20 com 60. 20 mais 60 é igual a 2 dezenas mais 6 dezenas, e isso é igual a 8 dezenas, ou seja, temos 80. Falta agora apenas adicionar o 80 com o 2, e isso vai ser igual a quanto? Bem, isso é igual a 82, que é a quantidade total de livros que Tomer tem na estante. Pronto, terminamos! Eu espero que você tenha compreendido direitinho o que conversamos aqui, e mais uma vez eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima!